Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Universo Podcast. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vou mostrar para vocês rapidinho, eu vou tentar ser rápido aqui, como vocês se protegem e protegem suas contas sociais de ataques. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu vou tentar ser breve. Bom, vamos ver aqui, olha o que acontece, deixa eu aumentar essa fonte aqui para vocês verem. Ok, olha, ao receber qualquer e-mail ou SMS, você não pode clicar se você não conhece o remetente, se você não tem certeza de que aquele link é seguro. Em todas as suas contas, você deve habilitar duplo fator de autenticação, ou seja, você tem que habilitar para que você receba o SMS com um código confirmando que é você que está entrando na sua própria conta. Certo? E também você precisa instalar um segundo aplicativo que é... aqui tem o Microsoft Authenticator ou o Google Authenticator. Vou mostrar rapidinho como que faz. E você também instalar um software antivírus para você se proteger. aí desses softwares, desses vírus ou de algum arquivo malicioso, o antivírus detecta e ele pergunta para você se você quer apagar aquele arquivo, mas pelo menos você não vai ser infectado e ter seus dados roubados. Outra coisa importante, se você estiver sob ataque, você tem que desligar a internet. É a primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou mostrar para vocês rapidinho um exemplo aqui de como que... Deixa eu mostrar a minha tela aqui. Eu estou mostrando meu display. Eu estou sem monitoramento aqui, gente, mas tudo bem. Vou voltar para cá para eu poder ver minha tela. Ok, gente, olha. Eu vou mostrar aqui essa tela. O meu e-mail. Aqui. Todos esses e-mails aqui que vocês estão vendo, eles são... basicamente todos eles são vírus. Esses aqui. SABB do Mac do Brasil. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Quando você receber um e-mail, aqui não clique. Eu vou mostrar rapidinho o que acontece aqui se você clicar. Você instala no seu computador um vírus. Na maioria das vezes, é um vírus espião. Ele começa a detectar tudo o que você escreve na tela do teu teclado. Então todas as senhas que você escrever serão detectadas. E no dia 1º de janeiro desse ano, eu tive minhas contas roubadas. Meu e-mail, meu Facebook, GitHub. E eu não entendia como que o hacker havia conseguido as minhas senhas. Foi através de um software espião. Um Klog, digamos assim. Que ele se instala no seu computador. E ele... Tudo que você digita é enviado para essa pessoa que está do outro lado. E uma coisa interessante que eu observei. É que eu acabava de mudar a senha. Eu colocava uma senha difícil. Nível muito difícil. Que para um computador quebrar demoraria muito. E teria que ser um computador potente. E o cara já sabia. Rapidinho ele descobri a senha. Então... Quando isso acontece. É porque a pessoa está com a sua senha. E no caso do Facebook. Ele conseguiu tirar o meu número de telefone de autenticação. E trocou a senha. E trocou o meu e-mail. De... O meu e-mail de acesso. O meu e-mail que era usado como recuperação. Da senha. É... Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Bom, só repetindo aqui então. Para receber um e-mail SMS. Não clique em links. Certo? Essa é a observação. Você precisa habilitar duplo fator de autenticação. Em todas as suas contas. Facebook. Twitter. É... Youtube. E-mail. Hotmail. De e-mail. Tudo. E-mail. É... Eu vou mostrar para vocês agora um software. Esse aqui ó. Vamos ver para minha tela do... Meu celular. E-mail. 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 Aqui que eu estou movimentando ele aqui. É o Microsoft Authenticator. Certo? E... Você precisar... Vai ficar escuro aí a tela agora. Certo? Mas você baixa ele normal. Na... Você baixa ele normal. Na Play Store. Certo? Você baixa aqui... Na... Através da loja da... Da Play Store. Você vai baixar ele normal. aqui na loja eu vou entrar lá rapidinho aqui no Google Play Microsoft Authenticator você baixa ele instala no teu celular certo eu vou entrar nele aqui para me mostrar rapidamente para vocês uma coisa vai ficar escura aí a tela é esse aplicativo Microsoft Authenticator Ok assim que você vai você entrar nele ele vai pedir autenticação por isso que tá escuro até ela aí para vocês deixa mostrar aqui para mim a outra câmera tá uma confusão monte de câmera que ele vai pedir autenticação certo no meu caso eu habilitei para ser a digital para ele pedir a digital então eu vou habilitar aqui e assim você coloca todas as suas contas aqui certo e coloca todas as suas contas aqui então por exemplo vou mostrar para eu vou tentar mostrar para vocês como funciona eu entrei aqui no meu Facebook eu vou tentar deixa eu ver o que eu vou tentar fazer no meu Facebook aqui vou em configurações e privacidade e vamos ver aqui a central de privacidade vamos ver e eu vou tentar mudar uma senha alguma coisa gerenciar minhas contas então enquanto eu vou entrando ali aqui aqui você adiciona todas as suas contas e e aqui é onde você gerencia por exemplo no Facebook onde você gerencia onde você fez login aqui é onde você aqui você autentica é coloca autenticação de dois fatores dois fatores certo e você adiciona seus números aqui aqui você pode fazer um check-up de segurança nesse caso aqui no é no Facebook eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho o que que eu tô tentando fazer tô tentando mandar uma notificação lá para o meu e o meu autenticator enfim funciona assim ele mandou a notificação para o para o seu celular e no seu celular você vai precisar colocar a sua digital e você colocando a digital você consegue acessar ele vai mandar um número você verifica aquele número clica em cima do número e você habilita eu só queria mostrar para vocês uma coisa aqui e por exemplo a minha conta do Outlook e quantas vezes tentaram e tem essa possibilidade aqui também deixa eu mostrar aqui para vocês ó rapidamente aqui mostrando e aí ó ó ele 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 pode criar também um pin que você pode entrar no você pode entrar no site no caso do meu hotmail né você pode entrar usando esse pin aqui certo claro que ele vai expirar por isso que eu estou mostrando aqui né então não tem perigo aqui ó mas eu queria mostrar uma outra situação aqui aqui review recent activity aqui embaixo e eu vou continuar o capim na autenticação Ok e olha o tanto de vez que tentaram entrar na minha conta 51 minutos atrás 52 minutos atrás 5 horas atrás e quando você clica em qualquer um desses é em qualquer uma dessas tentativas ele vai mostrar de onde tentaram acessar minha conta a vamos ver não está focando vou me esconder atrás do celular para ele focar o celular e ó ele me mostra o ip de onde a pessoa tentou certo e aí tá falando que é próximo de Toronto ou seja seria do Canadá alguém tentando acessar mais claro que isso é falso porque a pessoa está usando uma vpn certo a pessoa está usando uma vpn para tentar acessar a a minha conta aqui no caso é e a pessoa tá usando novamente um outro ip pela por causa pela vpn que ela está usando e pegam a vpn ela pega um ip qualquer nesse caso aqui pegou um ip lá de são paulo então todas essas tentativas aqui foram tentativas é que a a pessoa não conseguiu acessar a minha conta acessar o meu e-mail por quê porque a pessoa já possui a minha senha do e-mail a senha do meu e-mail o que tá me salvando aqui é o e é o autenticator e algumas configurações que eu fiz então é a dica é essa que eu dou para vocês certo para não ficar muito extenso aí não sei quanto tempo tá live a dica é a dica é essa então e ao receber esse mês ou o e-mail você não deve clicar se você não conhece o link ou se você suspeita que é malicioso você precisa habilitar duplo faltou o fator de autenticação em todas as suas contas instale uma uma barreira de proteção né que seria o microsoft autenticator ou o google autenticator é instale um software antivírus e se você estiver sob ataque você precisa desligar a internet do teu computador ou do seu celular aí depois você vai ver o que você faz mas em primeiro lugar se desligar a internet não é desligar o equipamento é desligar a internet